Patrocinado por Game4Fun, a maior loja de games digitais do Brasil. Utilize o link da Central e adquira o seu Overwatch Portings com preços especiais. E aí galera, aqui é o Lion da Central e agora vamos conferir as últimas notícias do mundo do Overwatch. Essa notícia aqui não é tão notícia assim, mas mesmo assim eu vou estar cobrindo pra você porque a gente não falou anteriormente na Central, já que a gente teve outras notícias e outras informações pra gente cobrir recentemente, beleza? Mas vamos lá, hoje eu vou falar com vocês sobre a nova Loot Box Dourada que tá rolando no Overwatch. Então, alguns tempos atrás a gente acabou descobrindo que o Overwatch teria caixas douradas no jogo e ninguém sabia o que ia acontecer, não sabia se era de arma dourada, não sabia se era de itens, a gente não tinha informações. Pois bem, foi confirmado pelo pessoal da Twitch e da Amazon, que são dois serviços americanos, que estas novas caixas douradas do Overwatch serão caixas promocionais. E como que vai estar funcionando? É o seguinte, você pode ganhar uma dessas caixas douradas que vão ter com pelo menos um item lendário garantido pra você ao ser um parceiro da Twitch Prime, que é um serviço único da Twitch que é como se fosse uma assinatura especial pra você. Então, assinando o Twitch Prime, você tem direito a poder ver transmissões do Twitch sem qualquer tipo de propaganda, tem benefícios exclusivos com a Amazon como serviço de vídeo deles, você ganha alguns bônus em alguns jogos e um desses bônus que está incluso são as novas caixas douradas promocionais do Overwatch. Então, como você tá vendo aqui, são somente por tempo limitado. E o que acontece? Além de você estar recebendo essa caixa dourada por ser um assinante da Twitch Prime, você ainda vai estar ganhando outras 10 caixas normais. Então, você vai estar ganhando 5 lootboxes normais no mês de agosto e mais 5 lootboxes normais no mês de setembro somente por ser um assinante da Twitch Prime. Então, pra você que gosta de Twitch, que gosta dos serviços da Amazon e tá gostando do Overwatch, fica aí uma possibilidade de considerar se inscrever no serviço aí da Twitch pra poder assistir lives sem propaganda, pra poder ter um serviço aí do Amazon e ainda ganhar uma lootbox no Overwatch. Então, é muito legal. Mas assim, se você só quer pensar mesmo na lootbox, amigo, não vale muito a pena, né? Você vai estar gastando uma grana numa assinatura que pode não ser muito útil pra você. Então, se você só tá interessado pela caixa, não vale a pena. É só uma caixa um pouquinho diferente que vai te garantir pelo menos um item lendário. Que, na minha opinião, isso devia ser obrigatório da Blizzard, né? O mínimo que você tinha que fazer depois de upar um nível era ganhar um item decente, não ganhar 4 sprays ou 3 falas repetidas. Mas, enfim, a gente tem aí a nova caixa dourada do Overwatch. Temos aqui as informações pra vocês. E agora fica uma dúvida, eu vou tacar uma dúvida no ar, que é, vocês já pararam pra perceber o perigo que isso representa em longa data pro Overwatch? Você pode pensar, ah, é só uma caixa inofensiva, é somente uma única caixa promocional por tempo limitado, é só compra quem quer, não é uma coisa que muda nada no jogo. Realmente, de fato, ela é totalmente opcional, é um serviço especial, e é por tempo limitado, é uma coisa especial. Mas pense o seguinte, hoje, quem paga pra ter o Twitch Prime, ganha uma caixa especial do Overwatch. Amanhã, pode ser uma skin única da D.Va, por exemplo. E depois, vai ser o quê? Vai ser um kit inteiro de vários itens e heróis? Vai ser o quê? Um evento novo? O que eu tô querendo dizer é que isso pode estar demonstrando o começo de, talvez, uma nova era de parcerias do Overwatch, que podem levar a conteúdos exclusivos, ou até, na pior das hipóteses, DLCs pagas. Então, isso é claro, é só uma teoria. Infelizmente, a gente já viu essa teoria se concretizando em diversos momentos com outras empresas, a EA, a Ubisoft, principalmente a Activision. E pra você que não sabe, a Activision é um grupo que está sócio da Blizzard. A Activision e a Blizzard são duas empresas sócias. Então, fica aí um perigo pra você, fica aí esse medo da gente, que é do Overwatch no futuro, tá tendo conteúdos exclusivos que são pagos, literalmente pagos. A gente espera que isso não aconteça, mas, enfim, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Eu quero saber o que você acha dessas caixas duradas, se você vai, de fato, assinar o Twitch Prime, se você já tem o Twitch Prime. E a pergunta é óbvia, se vale a pena ou não comprar. Bem, já deixei aqui, claro, a minha opinião. O Aish também falou comigo antes de eu estar gravando esse vídeo, ele também concorda que não vale a pena comprar só pela caixa. Mas se você tem interesse nos recursos que o Twitch Prime tem pra te oferecer, eu acho que é juntar a fome com a vontade de comer. Você tem todos esses benefícios exclusivos, super legais. Também, não se esqueça de deixar a sua opinião aí nos comentários, sobre você acha que isso é perigoso? Você acha que eu tô só inventando balela? Ou você concorda que isso pode ser o começo de uma coisa que no futuro pode ser um malefício pra comunidade? Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto e, é claro, se vocês vão comprar essas caixas, beleza? A gente vai estar de olho aqui nas últimas notícias do Overwatch e do Mundo Gamer, então não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da Central pra você não perder nenhum upload da galera, beleza? Nós estamos no Facebook, no Twitter, o nosso servidor do Discord é fantástico e você pode ajudar a Central com o Patreon e apoia-se. Fora isso, a Game for Fun é o nosso patrocinador e lá você pode comprar o Overwatch com preços exclusivos, é fantástico. E, é claro, fazer pré-venda de jogos que estão chegando aí, ó, maravilhosos. Então dá uma checada na Game for Fun e, é claro, os nossos links das redes sociais, beleza? Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. De novo, eu quero saber o que vocês pensam e não se esqueçam de dar uma passadinha nos links na descrição, beleza? Aqui foi o Lion da Central, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!